Ministério Aninha Vou lhe falar Que o mal Pode levar Seu país além Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar E o seu Deus Que mudará A sua vida Mas morreu O seu sangue Só pra curar As tuas feridas E o seu sangue É 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 o seu sangue Vou lhe falar O seu sangue É o seu sangue Vou lhe mostrar O seu sangue É 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 o seu sangue Pra que, pra que, oh vida, com esse jeito se livrará, o meu coração? Pra que? Ministério Anja